Fala pessoal, Latos falando. Se você não me conhece, eu sou um trader profissional, mas nem sempre foi assim, tá? E hoje eu vou te contar o que eu fiz quando eu perdi tudo. Roda a vinheta aí! Como todo mundo começa, eu comecei no mercado aí por a diquinha de amigo, orientação de outros amigos. Acabei tendo o azar de ter sorte de, na minha primeira operação de mercado, que eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo, eu acabei tendo um lucro, né? E esse lucro, como um dinheiro que veio do nada, de uma velocidade mais rápida do que eu faria no mercado de trabalho normal, eu fiquei super fantasiado com aquilo ali, super impressionado com aquilo. Falei, cara, vou viver disso, né? Vou viver de mercado, né? Vou ficar rico com esse negócio aqui. A próxima operação, né? O mercado mostrou como que é a realidade dele, né? Eu perdi tudo que eu tinha ganhado e tudo que eu tinha. Você tá falando sério? Então ali eu falei, opa, não é tão simples assim. Ih, rapaz. Eu preciso aprender. É verdade. Só que a gente tá falando, a gente tá falando isso em 2000, então estamos falando de 23 anos atrás. E naquela época o nível de conhecimento era praticamente zero, né? E o conteúdo disponível pra se estudar, pra tirar proveito de, pra entender mercado, era muito pequeno. O mercado financeiro era super pequeno no Brasil naquela época, né? Ainda mais comparado com o mercado hoje, que ainda é pequeno, mas comparado com aquela época, era ridiculamente pequeno. Então faltava muita informação, né? Mas foi passando o tempo, eu resolvi que eu tinha que estudar, as coisas foram demorando um pouco mais. Mas aí fui estudando, tinha minha outra profissão, que era a área de TI. Então isso foi financiando, de certa forma, esses estudos. E também financiando as minhas operações, pequenas no começo. Mas de acordo com o que eu fui evoluindo financeiramente no trabalho, eu comecei a colocar mais dinheiro no mercado. E aí que a coisa começou a ficar bem complicada. Ah não, aí não, aí ele extrapolou. Por quê? Eu não tinha o conhecimento, eu não tinha a visibilidade certa, de entendimento correto do que era o mercado. E eu tinha um certo capital, né? Porque eu trabalhava com TI, tinha um salário até que considerável. Foi a fórmula pro fracasso. Não ter conhecimento, ter ambição e ter um pouco de dinheiro. Basicamente o que eu fiz foi perder tudo que cada mês, o que eu pegava no mês salário, eu colocava no mercado e perdia. E aí não via a hora de chegar o salário novamente pra poder colocar dinheiro no mercado, até o ponto de pegar empréstimo em banco, começar a criar uma bola de neve na minha vida. Aí carro que tinha financiado perdia porque não pagava, até o ponto que eu perdi o apartamento que eu tinha, que financiaram também, que eu parei de pagar, perdi o apartamento. Aí tinha dívida de banco, juntou uma série de coisas. Resumo da ópera, né? Fui morar numa república. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. O tamanho das minhas dívidas era um gigantesco, né? E é aquele momento onde eu já não me via mais com nenhuma perspectiva, né? Tinha achado que eu tinha destruído completamente a minha vida, né? Que o mercado tinha destruído a minha vida, não eu, né? Como se a culpa fosse do mercado. O mercado que me puxou. Não, na verdade eu fui lá e fiz. E aí foi complicado, porque o impacto financeiro é gigantesco, ao ponto de eu ter que morar numa república. E o impacto emocional é maior ainda, né? Porque literalmente você percebe que as pessoas não querem estar do lado de um perdedor. Claramente você tem um afastamento normal, seja de pessoas próximas, como sua companheira, sua namorada, amigos. E aí você percebe que você só tem a sua família nos piores momentos da sua vida, né? Porque são as únicas que vão de fato te apoiar. Mas na vida, quando a gente tá num momento difícil, a gente só tem duas oportunidades. Ou a gente desiste de vez, né? Daquilo, né? Aceita a derrota ou a gente tenta mais uma vez. E foi o que eu decidi, né? Em 2010, foi quando eu decidi ali, eu ou desistia do mercado pra sempre, ou eu me dava mais uma chance, né? De entender se realmente tinha alguém que vivia de mercado, se mercado era possível, e se era possível, o que que eu deveria fazer pra tornar isso possível na minha vida também, né? Se alguém conseguia, como que eu poderia fazer isso? E aí eu fui em busca de conhecimento, novas formas, novos estudos, né? Justamente pra entender. Até que eu conheci pessoas que de fato viviam de mercado, num ambiente onde todo mundo era profissional de mercado, e eram pessoas físicas, pessoas que operavam o próprio dinheiro. Foi aonde eu percebi que tudo que eu fazia não tinha o mínimo sentido, e não era mercado, que eu não entendia nada de mercado, e que tudo que eu vinha fazendo, a chance de dar certo era zero, né? Como não deu. Então foi aí que eu entendi o que é mercado, o que realmente movimenta mercado, o que realmente eu precisava saber pra me tornar um profissional de mercado, principalmente entendendo os motivadores e o que é, de fato, mercado. E aí vem a questão da disciplina e a rotina de um profissional de mercado, quais técnicas um profissional de mercado utiliza pra poder atuar no seu dia a dia, né? Qual o tamanho da sua disciplina, qual que é o tamanho da sua rotina, né? Ou seja, o que um profissional faz, de fato? O que um profissional sabe, o que ele faz todos os dias dentro da sua profissão? Aprendi a entender meus erros, aprendi uma coisa muito importante pra vida, isso, né? Que é perdoar os meus erros e seguir em frente, aprender com eles, né? E não ficar tentando consertar. A gente tem a mania de tentar ficar consertando coisas que a gente já errou. Não, cara, se perdoa e segue. Aprende com o erro e muda o que vai acontecer, sendo muda o que já aconteceu. Então, pra mim, foi um aprendizado muito grande sobre isso. Por muito tempo, eu acreditava que eu tinha destruído minha vida, que tinha jogado 10 anos da minha vida fora. E, na verdade, não. Foram 10 anos de aprendizado. Dolorosos, mas foram 10 anos de aprendizado. E quando eu tive essa consciência, tirei todo o peso dos erros, me perdoei e decidi mudar o que ia acontecer dali pra frente, as coisas fizeram mais sentido, começaram a acontecer. Não foram rápidas, mas, pelo menos, começaram a fazer mais sentido. E começaram, aos poucos, trazer resultados. Então, eu aprendi a me controlar, criei uma rotina, criei planos, entendi o que é mercado, comecei a estudar de verdade o que era ser um profissional de mercado, comecei a dar atenção da forma correta, tirei o dinheiro da frente do conhecimento. O conhecimento vem primeiro, o dinheiro vem sempre depois. Aprendi, de fato, mas de fato mesmo, a controlar todas as minhas emoções. E, assim, aprendi que não tem uma fórmula pronta pra nada. Aprendi que, assim, cara, a gente vai construindo uma estrutura de conhecimento, vivência do mercado, amadurecimento das emoções, amadurecimento do conhecimento obtido. E tudo isso foi gerando uma construção. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso foi entender que, assim, cara, não importa onde você está, o tempo que você passou, né, sempre é o momento de mudar, sempre dá pra mudar. Não existe regra única pra algo. Ah, eu comecei nisso, eu tenho que terminar nisso. Muitas vezes, você está no caminho errado. Se você não parar pra confiar, pra... Na verdade, não nem pra confiar, mas se você não parar pra fazer um balanço e entender que, muitas vezes, você está caminhando muito tempo do lado errado, talvez você nunca chegue onde você quer. Foi muito importante eu, primeiro de tudo, não desistir, me dar mais uma chance e estar aberto ao novo, né, a entender que, assim, tem coisas novas que eu posso aprender e essas coisas novas podem mudar completamente a sua vida, né, no caso, a minha vida. E mudou completamente. Foi quando eu aprendi sobre contexto, foi quando eu aprendi sobre disciplina, foi quando eu aprendi sobre tempo e vídeo, sobre técnica, foi quando eu aprendi o que, de fato, um profissional de mercado faz. E que o que eu estava vivendo era só um momento que eu tinha capacidade de mudar esse momento. E como eu fiz? Mudei completamente tudo o que eu fazia, me reinventei, né, foquei em coisas novas, me dediquei mais do que eu me dedicava, né, tive paciência para passar por todo o processo, né, entendi que dinheiro é secundário, né, primeiro vem conhecimento, dinheiro é consequência desse conhecimento posto em prática e entendi que eu ia ter que estudar o resto da vida, eu ia ter que evoluir em cima disso o resto da vida, como faço até hoje, né. A dedicação só aumenta com o tempo. Quanto mais melhor os meus resultados, quanto mais dinheiro eu faço, quanto melhor eu fico, mais eu me dedico, né, porque maior aumenta a minha responsabilidade em cima disso, mais eu tenho que estudar, mais eu tenho que aprender para cada vez evoluir mais e mais. E assim, pessoal, isso não é uma fórmula pronta para nada, né, o que aprendi nesse período e principalmente quando eu me arrebentei inteiro é que literalmente assim, cara, dá para você chegar onde você quiser, né, desde que você vá pelo caminho certo, que você tenha a mentalidade certa e esteja do lado de pessoas certas. Entenda que tudo é possível, né, mas assim, entenda também que não vai ser fácil, não vai ser rápido, não é simples e que você precisa estar aberto ao novo. E uma coisa que eu repito sempre, que foi muito importante na minha vida, se perdoe pelas coisas do passado, olhe para frente, que você muda o que vai acontecer, não o que já aconteceu, tá bom? Espero ter ajudado aí, ter compartilhado um pouquinho aí como foi para mim essa mudança, tá bom? Beijo para todo mundo aí, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho